Vamos seguindo com o nosso programa, porque tem muita informação. Olha, a polícia penal prendeu uma pipa. Aí você me pergunta, Rodrigo, mas a polícia penal prendeu uma pipa? O que tem a ver a pipa com a polícia penal? Essa pipa, ela estava sendo utilizada para entregar drogas dentro do terceiro DP. É, meu querido! Estava assim, ó. Estava aqui, ó. Ó, ó. Ó como é que ele estava, ó. Olha lá, ó. Só no cerolzinho na mão. Ó, ó. E aí o que aconteceu? A polícia chegou no local, meu querido, pegou a pipa e o Paranauê foi doido. Quem vai trazer essa informação é o Henrique Neto. Bota Henrique Neto pra mim aqui, por favor, produção. Ei, Henrique, o negócio ficou ruim pros caras aí. Estava tentando soltar a pipa aí, estava tentando passar o cerolzinho na mão e aí a polícia foi lá e estragou o barato deles, Henrique. Será que não faltou rabiola na pipa, Rodrigo? Pois é, os agentes penitenciários da colônia penal industrial Paracelso de Lima Vieira de Jesus, na tarde de ontem encontraram entorpecentes, maconha, no corredor que fica no fundo dos alojamentos, sendo que eu olhar as câmeras para averiguar ali o que encontraram, aí viu uma pessoa adulta e duas crianças soltando pipa próximo à colônia. Ela tá duas crianças lá, um cara grandão lá, mandando a pipa. De repente, foi encontrado numa pipa próxima, ali, entorpecentes, sendo esses, maconha e tinha uma parte lá de cocaína. A pipa estava carregadinha, meu amigo. Tinha maconha e cocaína, tinha tudo. É, foi um novo meio de transportes aí que os traficantes encontraram para jogar a droga lá dentro. Bom, neste ato foi, então, apresentado aí o material. Agora a polícia vai investigar, porque tem as imagens ali que estariam ali soltando aquela pipa. E aí vai saber quem foi que botou aquela pipa lá com aquela droga e aproveitou o ensejo aí para investigar. Pois é, os caras tentam, tentam. É aquela história, né, meu amigo? O gato e o rato. Todos os dias acordam um esperto e um trouxa. Desta vez, os caras queriam ser os espertos, só que acabaram como trouxa, né? Polícia é polícia em todas as situações, meu amigo. Tanto faz penal, federal, civil, militar. Tá de olho, é polícia e o bicho pega. Portanto, tá aí, maconha e pipa é flagrada em corredor de penitenciária de Colônia Penal, né? Colônia Penal aqui de Três Lagoas. Já vi de tudo, meu amigo. Até a pipa. Cara, vou dar uma pipa. Ah, tá. Vai jogar uma droga lá. Se a moda pega, meu amigo, vai ser um festival de pipa em cima das penitenciárias. E aí o pessoal vai só fiscalizar e pegar os donos das tais pipas. Pipa com droga, eu, hein? Tô fora. Eu volto com você aí nos estúdios.